Fala galera, tudo certo com vocês? Então eu estou aqui com Wolf Crash mais uma vez galera, em busca da nossa querida e amada de desejada fêmea né galera. No próximo vídeo a gente atacou 3 territórios de lobo, certo? E agora a gente vai achar uma fêmea galera, é, vamos lá. Então galera, cheguei aqui com a fêmea, tá galera? Achei a fêmea depois de muito tempo, né? Vamos lá galera, vamos vendo que dá. Cheguei nela galera, o que que você faz? Ó, ela falou, tá, vamos falar com ela aqui ó. Hello! Ó, falou também. I like you. Deixa eu ver como ela né. Primeiro, ó, I like you. É galera, vai ser a nossa fêmea da manada galera. Sim, é, I like you de novo. Vou tentar fazer, vou tentar pegar uns coraçãozinhos galera. Tá, let's play. Vamo ver. É galera, peguei 3 de coraçãozinho. De novo, let's, let's start pack. Vamo lá. Eu acho, mais uma vez, analisar a situação da fêmea. Ok. O nome dela galera, vamos lá. O nome dela vai ser, e, hum, é, eu esqueci o nome dela. Como, o que que eu boto? Deixa eu pensar aqui. O nome pra mim é, loba. Joelma. 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 E conquistei uma fêmea galera. Joelma, Joelma. Vamo lá. Vamo dar o grito. Que da hora, cara. Vamo agora caçar um alce, certo? Depois de caçar o alce, a gente vai pra outra parte do wellstone. A gente vai migrar, galera. Ela é muito mais rápida que eu, cara. Na moral. Vamo cheirar aqui. Achei, galera. Achei os alces, galera. Achei os alces, galera. Vou ir nas espreita, que ela também vai. Vamo caçar juntos. Caçar o alce adulto, galera. Vamo tentar pegar o alce adulto. O alce cabeçudo, macho. Vamo lá. Que merda que eu falei agora. Tudo bem. Vamo lá. Nada. Ele é muito forte. Ele é muito forte. Não. Ele é muito forte. Não. Ai. Ele é muito forte. Corre. Corre. Ele é muito forte. Não dá. Não dá. Meu Deus. O que aconteceu? O que que aconteceu? Cara, que ele dá muita porrada. É, lá, foi lá comer carcaça, galera. Ele é um coiote. Sai, coiote. Sai da minha comida. O que aconteceu com a fêmea? Ó, sim, ela regenerou, galera. Cadê ela? Ela tá bem, cadê ela? Eu senti o cheiro dela, galera. Ah, tá aqui, tá aqui. Nossa, eu tô meio... Eu pensei que ela morreu, cara. Eu pensei que ela morreu. Não, não. Cara, o alce macho é muito forte, cara. Vamos tentar pegar agora um alce fêmea normal. Certo, galera? Porque o alce macho não dá por enquanto. O alce macho, espatada, dei, tira toda a vida. Quase que eu morri. Meu Deus. Ah, que ali, é. Essa aqui dá. Vem cá. Você, é você mesmo. Você dá. Ah, peguei. Só falta você. Ela vai pegar. Tá atacando. Vamos... Cara, ela é muito... Ela é muito mais rápida. Tá conseguindo. Tá conseguindo. Eu não consigo alcançar. Eu sou lento. Eu não consigo fazer nada na caçada. Ela é que faz as coisas. Tá, vamos correr. Ela saiu. Eu gastei toda a minha energia pendurando naquele alce, cara. Vamos lá. Eu não vou pegar. Ela já voltou. Deixa eu... Deixa eu recuperar a estamina, galera. A gente vai agora pegar aquele alce. Aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ah, vem aqui. Vem aqui. Eu acho que não vai dar nem tempo do alce reagir. Porque ele tá morto já, cara. Aí, pegou. Vamos lá. Ela precisa também, porque elas vão muita porrada daquele alce machão, fortão lá. Que quase me matou. Que quase me matou ela. Agora, galera, vamos migrar pro outro bioma, galera. Sim. Vamos lá. É pra lá. Certo, galera? A gente já tá alimentado. A gente pegou um alce jovem e tomou um pau pro alce... Não, a gente pegou um alce fêmea e tomou um pau pro alce macho. Vamos lá, galera. Galera, chegamos no bioma de neve, galera. Sim. Agora, qual o nosso objetivo? A gente vai ver aqui agora, certo? Vai aparecer aqui o nosso objetivo. Ache uma toca, galera. Sim, a gente vai achar uma toca. Certo, galera. Vamos lá. A gente acabou de caçar, né? Vamos dar um leve rugido. Vamos pra nossa toca, galera. Vamos lá. Vamos apertar M aqui pra ver onde fica a toca. A toca tá nos coisinhas verdes, certo, galera? Vamos nos coisinhas verdes daqui. Não dá pra pular, essa coisa toda, certo? Vamos descer por aqui. Vamos vir pra cá, certo? A coisinha verde está pra lá. A gente vai ter que cruzar esse rio que tá naquelas montanhas ali. É a mais perto que tem. A gente vai ter que dar uma maior voltão, certo? Território de lobo... É... 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 O bom desse mapa, galera, é que fica parecendo as pegadas, né? E parece que tu tá mais lento por causa da neve, certo? E tem o lago, o rio... Sim, só que não é muito fundo. Dá pra... Dá... Aí... Ah, tá. É fundo, sim. Dá pra andar uma nadada. Vamos lá. A toca, galera. É nessa montanha aqui, certo? Pô, a toca a gente vai ter que marcar os territórios, galera. A toca fica aqui no centro, pelo que eu tô vendo aqui no mapa. Vamos lá. A toca fica... Acho que dentro da montanha aqui, certo? A toca pra gente fazer os filhotes, galera. Cadê? É... Fica aqui. Que... Que... Achei. Eu já peguei isso aqui com o meu território e já, certo? Que que eu... Que que eu tenho que fazer? Foi... Foi mal, galera. Ouvi um imprevisto aqui que eu tive que cortar o vídeo, mas nada de se preocupar, certo? Então a gente tem que marcar o território, galera. Marcar o território, a gente vai ter que urinar nesses cantos aqui, né? Certo? Só que, galera... Então, isso vai ficar pro próximo vídeo. Infelizmente, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, clique no gostei. Adicione os favoritos pra ajudar no canal. Tens Brasil aí na descrição. Sauron Brasil na descrição. Tá tudo aí na descrição. Se você quiser jogar o jogo, o link tá na descrição. E se você estiver gostando da série, deixe os seus feedback aí nos comentários. Dá um like aí, galera. Então, é isso, galera. Falou! E aí, galera. O que é isso?